As negociações não param no mercado da bola e desta vez o Vasco pode estar muito perto de dar um chapéu histórico no Palmeiras, da Dona Leila. A 777 partners está fazendo uma forte concorrência no mercado para ter o camisa 10 do Grêmio, Ferreirinha. O maior interessado no atleta era o Palmeiras, porém Leila Pereira recuou segundo informações do jornalista Romário Júnior do Bolavir Brasil, assim deixando o atleta livre para fechar com o Vasco. O Cruz Maltino entende que o jogador pode atuar em diversas posições no ataque e está disposto a investir em sua contratação. Assim, o jogador não vai mais para o Palmeiras e o Vascão tem o caminho aberto para entrar em acordo com o Grêmio. O atleta tem 24 anos, já viveu momentos melhores no Imortal, mas ainda assim é considerado um atacante de bom nível, disse o jornalista. O jogador está avaliado em 7 milhões de euros, 38,6 milhões de reais e seria um investimento milionário no futebol do Vasco. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.